E aí pessoal, aqui é o Maku e vamos continuar com o Prince of Persons End of Time E no último vídeo, deixa eu ver o que aconteceu no último vídeo No último vídeo, bom, oh well, eu caí daqui Vamos lá, vamos lá, fera, hora de começar com os puzzles, você está pronta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui só para ter certeza Nunca sabe quando você pode encontrar uma porta escondida, you know? Ok Espera aí, espera aí Vamos lá, Prince Está baixo agora, só um que porra é essa? Não, Prince, assim, não, não foi assim que eu te ensinei Isso, estamos indo bem Boa, Prince, sem fazer cagada, não esperava por isso Ah, esse puzzle é muito enjoativo, puta merda Espera aí Foda-se É, vocês devem estar se perguntando o que eu estava fazendo Eu estava tentando aumentar o volume do jogo, oh well Agora está muito baixo, é a impressão minha Ah não, caralho Peraí, tem algo errado aqui Para onde eu tenho que ir agora? Tem algo errado Ah, para lá É para lá? Ah, não é para lá Não é para lá É para cá Ah, talvez eu tenha que pular nessa daqui de novo Espero que seja isso Não, não é Sério mesmo? Sério, eu tive que fazer isso tudo Para assim... Ah, qualquer... O que você disser, Farrah O que você disser Oh, não puder levar Não, suck my dick Isso que agora deveria subir também Eu me pergunto Hum... Uh... Ah, tem... Ah, tá Agora eu lembrei Essa parte é da hora Por que você pergunta Vocês já descobrirão Boa, please É assim que nós treinamos Vamos lá para trás Tem impulso Ah Yes Uh, uma cutscene O que será que acontece agora? É hora de remover algumas peças de roupa Sério, Prince Isso foi mesmo necessário Oh, é O que você quiser Você é o Prince Caralho Mas só faz cagada Ótimo, Prince Boa Boa Não, você está querendo me ferrar, né Na frente do Easy Youtubers Leg, leg, leg O monstro There you are Calma aí Não faz cagada Agora vai Vai Sério mesmo Você esperou chegar na metade Sendo que você sabia que ia ter que voltar para a ponta Vai tomar no cu Por isso que eu te odeio, Ferra Só no jogo que está muito baixo Boa Yeeey Sobe aí Biatch Vamo lá, vamo lá, vamo lá Que hoje a aventura é longa Ou não Alright E aí E aí E aí Tipo, tá muito baixo, cara Eu acho que tô ficando maluco Talvez eu esteja Ok, essa é a terceira ponte que a gente vê Seguida E é claro que vão vir Alguns pássaros pra dançar comigo Farrah, que tal algumas flechas aqui, hein Você poderia ser útil E eu continuo apertando o botão errado Pra defender Algumas pessoas nunca aprendem Só falta essa ponte cair Ai, caralho Cássaros Farrah, sério mesmo Você não vai tacar uma flecha Você não vai atirar uma flecha neles Ok Você que sabe A vingança está vindo Eu sou a vingança, Farrah Eu sou a vingança E eu estou chegando perto Por que você não tacou Por que você não assistiu a flecha neles Hein Responde Bitch Ah, pra mim é muito engraçado Se você tentar tirar uma flecha em mim Eu vou te bater de novo É É É Eu nem sabia que a ponte ia cair Eu apenas deduzi Porque Ponte nunca cai em jogos Pelo amor de Deus As pontes sempre continuam intactas Não é, ó Ok, ok, ok Você me enganou Você esperou entrar na visão Pra entrar nessa porra aí Vaca Ok, então parece que a gente tem que arrumar outro caminho Sério, Prince Você não pode agachar e passar por ali Tem problema na coluna Você já fez essa macacada toda e não Ah Ok Tem só eu pra discutir com o Prince Deixa eu ver se isso aqui É, parece que não Ah, é aqui Sério mesmo? Ok Parece que é sério mesmo É ali, Prince É ali Ali é ódio Que eu também tô perdido Prince Quando você quiser me dizer o lugar certo Eu aceito Valeu? Eu aceito a ajuda Sem problema nenhum É aqui What the fuck? Mas galera Eu desci aqui E eu suponho que não tenha caminho para cima Então what the fuck am I going to do? Ah Porra Porra Em vez de usar Quantas vezes quantos tanques Três tanques de areia à toa Seu moleque Ei Pulo na parede reverso Yeeey Porque eu sou o príncipe da pérsia Eu pulo o jeito que eu quero Yeeey Porque eu sou um semi-macaco Foda-se Não Pra qual lado Esse 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 Vai É assim Que se faz Nice Tomara que você morra em cima É Boa Prince Faz cagada mesmo Nossa Ainda bem que eu tenho esse bagulho De Double Jack na parede Senão ela tá fudida Ok Tem hora que você se perca Espero que sim Espero que sim I'll meet you there Good I'll meet you there Biatch I'll just ask the first sound creature I learned to Could you direct me to the bath please Well thank you Don't mention it I used to be a bath dependent pack When I was in love I'll meet you It's the bath She orders me around As if I were a servant My own fault The women need to show them They're charged right from the stuff And they'll walk all the way I've been so indulgent Probably because I felt sorry But it stops now From now on She'll have to tow the line Yeah Ah Prince Você é um comediante mesmo Não era pra ter pulado a visão God damn Pulando com pássaros Pulando em alavancas Descendo escadas Puxando alavancas Batendo escaravelhos Puxando alavancas Correndo pela parede Correndo pela parede Entrando em portas E a Ferra se fudendo Oh hell Essa visão foi grande Então a Ferra não tá morta God damn Thans Amém Amém POis